O líder do posto do Egito, Osney Mubarak, e dois dos seus filhos foram condenados este sábado a três anos de prisão e uma multa num novo julgamento por acusações de corrupção. O verdicto inclui 16,3 milhões de dólares do COIMA, bem como a recuperação de 2,7 milhões de dólares desviados durante o regime. Na verdade, o ex-presidente é teoricamente livre desde janeiro, uma vez que ultrapassou o prazo máximo de prisão preventiva. Mubarak tem estado sob vigilância no hospital militar, no Cairo, devido a legados problemas de saúde. Apesar da condenação, a decisão judicial causou decepção em alguns setores da sociedade egípcia, que esperavam que o ditador fosse julgado pelas acusações de conspiração e pela morte de manifestantes na revolta de 2011 na Praça Taris, no Cairo. Apesar da condenação, a decisão de ser julgado pelas acusações de conspiração e pela morte de manifestantes na revolta de 2011 na Praça Taris, no Cairo.